Bom dia, presidenta, bom dia, deputados, deputadas, imprensa de modo geral, servidores da casa, galeria. Presidenta, o que me traz hoje aqui à tribuna é para falar sobre a regulamentação que o governador Flávio Dino fez ontem no Palácio dos Leões, da lei de combate à corrupção no Maranhão. É importante frisar que esta lei é um trabalho desenvolvido juntamente com a Secretaria de Controle e Transparência, no qual eu quero parabenizar o secretário Rodrigo Lago e sua equipe de auditores, da forma como conduziram o processo desta lei, onde é uma lei que vem fundamentalmente no momento certo, no momento em que o país atravessa por diversas crises de corrupção, aonde precisam ser avaliadas para que possam realmente punir os verdadeiros culpados. E no nosso Estado não seria diferente. É preciso ter uma lei regulamentada, lei essa que venha coibir e punir, investigar, aos que cometeram desmandos. E isso se refere a todos os setores da sociedade que sabemos que, ao longo desses anos, vem acontecendo diversos atos de corrupção, a atos esses que vêm leçando os cofres públicos e que, quando isso acontece, automaticamente a sociedade é penalizada. E a sociedade é penalizada, deputado Wellington. É penalizada de todas as formas. Penalizada na saúde, é penalizada na educação, é penalizada na merenda escolar, é penalizada na segurança, de formas, deputado Braide, que vem, no momento certo, a lei de combate à corrupção, até para que o Estado possa resgatar os recursos, aquilo que são desviados de forma, ou melhor, de formas arbitrárias e ilegais dos cofres públicos do Estado. não só dos cofres públicos do Estado, como também dos cofres públicos municipais. Sabemos que existe muito problema também, e isso tem sido mostrado no dia a dia pela imprensa, o problema de diversos prefeitos, prefeitas, presidentes de câmaras, que cometem atos de improbidade com empresas e até mesmo com cidadãos comuns, e de formas que eu quero aqui, nesse momento, parabenizar a presidenta, o governador Flavidino, parabenizar a Secretaria de Controle e Transparência, através do secretário Rodrigo Lago, e a sua equipe de auditores, que fizeram com que esta lei ficasse pronta e ontem o governador fizesse a sua regulamentação para que ela possa entrar em vigor. Muito obrigado, presidente.